Naquele momento, chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois Ele conversava com uma mulher. Mas nenhum perguntou à mulher o que ela queria, e também não perguntaram a Jesus por que Ele falava com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote e voltou até a cidade. Oh, Messias! Venho ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que Ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, Mestre, coma alguma coisa. Jesus respondeu, Eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros, Será que alguém já trouxe comida para Ele? Minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e terminar o trabalho que Ele me deu para fazer. Vocês dizem, daqui a quatro meses teremos a colheita. Mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário, e o resultado do seu trabalho é a vida eterna. Assim, tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos. Porque é verdade o que dizem. Um semeia e o outro colhe. Eu mandei vocês colherem em um campo onde não trabalharam. Outros trabalharam ali. E vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha dito, Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a Ele que ficasse com eles. E Jesus ficou ali dois dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dEle. Eles diziam à mulher, Agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar, e sabemos que Ele é de fato o Salvador do mundo. Ele é de fato. Ele é de fato. Ele é de fato. Ele é de fato. Ele é de fato.